Apenas na terça-feira, os servidores públicos municipais terão folga, que é garantida pela lei do Estatuto do Servidor. Além disso, a fiscalização será mais severa para garantir o cumprimento do decreto de funcionamento de estabelecimentos do ramo alimentício, como bares, restaurantes, lanchonetes e distribuidoras de bebidas. É permitido funcionar até meia-noite com no máximo 50% de ocupação. O distanciamento é de 2 metros e todos precisam estar de máscara. De meia-noite a 6 da manhã, as vendas são somente por delivery. A intenção é coibir aglomerações comuns ao período de carnaval. E quem descumprir a norma vai ser autuado ou até ter o estabelecimento interditado. Entre 160 e 85 mil reais é o valor da multa. Ela pode variar conforme isso. Agora, por que ela varia? Conforme reincidência do estabelecimento, atenuantes, agravantes... A Nápoles tem tradição de realizar grandes eventos religiosos, mas segundo a Vigilância Sanitária, todos foram cancelados. Para garantir o cumprimento do decreto, 18 equipes de fiscalização vão estar nas ruas. De acordo com a Vigilância Sanitária, só podem ser realizados eventos que obedeçam as regras. Entre elas, no máximo 250 pessoas, independente do tamanho da área. Uma pessoa a cada 4 metros quadrados. E que todos estejam de máscara e cumpram as normas de higiene por causa da Covid-19. A fiscalização vai ganhar reforço da Força Tática Municipal da Polícia Militar. Os fiscais da Vigilância Sanitária vão realizar ações durante 24 horas por dia, até terça-feira. Três regiões preocupam por causa da grande movimentação de pessoas. Centro, Jundiaí e Grande Jaiara. Ah, e os fiscais vão estar atentos às festinhas clandestinas. Em caso de flagrante, a multa é pesada. O proprietário do imóvel ou o locatário do imóvel pode se responsabilizar pela ocorrência de festas, inclusive em residências, no valor de 3 mil reais e dobrando o valor da multa em caso de reincidência. E é no CPF da pessoa, 3 mil reais para cada pessoa que está na festa.